Ó, nesse momento acaba de chegar a funerária municipal, né, já confirmado o óbito, o homicida sendo procurado, o dono da residência já está detido aqui, né, não pode mostrar ele, tá aí, tá aí ó, o trabalho da funerária municipal, né, trabalho brilhante também da polícia militar, gloriosa guarda municipal que também compareceu no local. É mais uma vez o retrato da violência na cidade de Alfena. É, Juquiel, direto da notícia, lamentando mais uma morte, que a gente não sente prazer na morte do nosso semelhante não, infelizmente.